A rotunda Alves Redol voltou a estar reservada para os adeptos do Benfica que em número considerável compareceram ao final da tarde do último sábado para festejar mais um campeonato nacional, o 36º. Desta feita o emblema lisboeta alcançou o desejado tetra, algo que nunca tinha conseguido, pelo que a alegria foi ainda maior. A Hertz marcou presença nos festejos e registou em vídeo alguns dos melhores momentos. A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber. Música 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 Amém.